O Senhor Jesus Ele me faz andar em passos verdes E macia pra descansar O Senhor Jesus é o meu pastor Ele me dá tudo o que eu preciso Ele me faz andar em passos verdes E macia pra descansar Ele me entregou a minha paz e espertando eu me sinto aflito Ele me faz andar pelo caminho do justo Por amor do céu não é a mim Mesmo que eu ande pelo falão da morte está bem perto Eu me mantenho tranquila, eu não tenho medo Porque Ele me protege Ele me entregou a minha paz e espertando eu me sinto aflito Ele me faz andar bem no caminho do justo Por amor do céu não é a mim Mesmo que eu ande pelo falão da morte está bem perto Eu me mantenho tranquila, eu não tenho medo Porque Ele me protege O Senhor Jesus é meu protetor O Senhor Jesus é meu protetor Comigo está sempre que eu estou E eu preciso Com Ele sou segura e nada temerei E nada temerei Porque Ele me salvará Ele me derrubou a paz e espertando eu me sinto aflito Ele me faz andar pelo caminho do justo Por amor do céu não é a mim Mesmo que eu ande pelo falão da morte está bem perto Eu me mantenho tranquila, eu não tenho medo Eu não tenho medo Porque Ele me protege Porque Ele me protege Porque Ele me protege Eu não tenho medo Eu não tenho medo Porque Ele me protege Eu não tenho medo 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 Obrigado.